Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! E eu sou o Pietro, e hoje eu quero mandar um abraço pro João Miguel! Uh, o João Miguel, é verdade, o João Miguel mora ali em São Paulo e sempre manda um whats pra nós, ou se não, escreve no comentário, o Pietro, e hoje ele pediu um beijão, um abraço seu! Um beijo e um abraço no fundo do seu coração! Isso, gente, se você chegou ao nosso vídeo, não vaza do vídeo sem avaliar, deixar aquele like! Porque é... Perva! Pra avaliar o nosso vídeo! Gente, também, não deixe de se inscrever no nosso canal, aperte lá o sininho das notificações pra receber nossos vídeos! Que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã! Isso, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem tapizeira! Pessoal, também vai nos comentários, deixa um comentário pra nós, faça igual o João Miguel, que deixou aquele comentário tapizeira! Também vai lá... No Facebook e no Instagram, que tá na descrição do vídeo... Ah, também tô fazendo TikTok! É isso aí, pessoal! Aqui na descrição nós deixamos os links pra vocês irem lá e seguirem a gente lá no Instagram, no Facebook e também no TikTok do Pietro. Vai lá, segue a gente, curta os vídeos lá, nós temos postado sempre um conteúdo bem tapizeira lá, beleza? Bora pro vídeo, Pietro! Eita, o que tá fazendo? O que que é isso aí? É, eu tô brincando com bolinha de gude! Bolinha de gude? Mas vai colocar bolinha de gude agora na elça do ventilador? Aham, agora eu tiro, mas é melhor... Eu vou deixar só quatro... Quatro o quê? Quatro bolinha de gude aqui, ó... Uma, duas, três, quatro... Vai ter só quatro bolinhas e daí vamos ver se vai ficar desbalanceado... Desbalanceado? É porque... Eu não falei, né? Não... Cara que não, né, cara? Fica... Oh! Oh, tá tremendo, mano! Tá tremendo! O que que tá tremendo aí, velho? Eu tô tremendo! Eu vi saltar alguma coisa aí, cara! Onde que eu vou voar? Olha aquilo! Vai que onde que foi? Saiu voando! Saiu voando? Ah, vamos tentar montar a gestação mais suave! É, você quer fazer bagunça, bicho! Aí, mano... Nossa! Tá tremendo! Tá tremendo! Cara, eu vejo você com essa carinha... Já percebo que você tá aprontando! Eu vou fazer uma coisa bem legal... Eu vou pôr bolinha atrás daqui, ó... Bolinha atrás do quê? Da eles aqui... Aonde? Aí? Nesses buraquinhos! Isso! E daí? Eu vou ligar o ventilador e ver o que que vai dar! Mas você só vai colocar a bolinha ali e vai ligar o ventilador? E vou ver onde é que as bolinhas vão cair! Ah! Vamos jogar! Ai, ai, ai! I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my ownune, yeah I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me Não vai funcionar, Petro Não vai funcionar Já era Uma que você viu Olha, uma que o ventilador está errado lá Não, tem que regular Você está correndo por quê? Ué, porque eu estou com medo Medo? Ai, ai, ai Espera Não funcionou, não funcionou Espera, eu vou ligar aqui e vou sair correndo De novo? É, por quê? Por que você vai ligar e sair correndo? Porque eu tenho medo Medo do quê? De dar um boletim na minha testa Mas, espera Vamos ver aí, galera Não vai funcionar aí, experimento E eu, olha, ele sai correndo Você ligou fraquinho, cara Não vai girar porque a bolinha de gude travou a hélice, cara Elas travaram Elas travaram Elas travaram Pode pôr potência Olha, galera Não vai girar, Petro Não vai girar? Não vai, cara Não vai Não vai Não vai, velho Falei pra você que as bolinhas de gude travou a hélice Olha lá Travou Olha, vou girar do porte Olha, olha E tem que virar pro lado do vento Olha o barulho que faz, Petro Olha Olha lá, Petro E o barulho é o que faz? E o barulho? Tem que colocar mais perto do ventilador Você entendeu? Tá muito longe Vou parar ali Por quê? Ué Tem que colocar mais perto Meu Deus, como ele complica tudo Galerinha, o Pietro complica tudo Ai, que medo, meu Deus do céu O medo chegou ali e parou E vai ele de novo, galerinha Olha só o medo do Pietro, cara Olha lá Ele, link, sai correndo Ai, ai, ai O cara vai pedir mais pra isso daí Olha lá, Petro Não vai girar Eu vou dar um tudo sim Ué, você não tá com medo? Olha lá, Petro Ai, meu Deus do céu Olha, galera O barulho que faz Tá doido, Petro Tá travado Agora embalou, Petro Agora embalou, Petro Agora acabou Acabou o barulho As boliquinhas se colocaram no lugar certo delas Olha lá, galera Vocês tão vendo as boliquinhas lá atrás Passando a velocidade que passa Se você parar Vai parar Ué, tá correndo por quê, cara? Ai, meu Deus Olha lá, tô parando É tipo Travou Faltou duas Faltou? Cai aqui não Não vi cair nenhuma Caiu Não, não caiu não Essa tua gambiarra Você tem que arrumar ele, cara Tá tudo torto esse negócio Por isso que não dá certo Quebrou tudo Eita A minha filha quer tirar A minha filha quer tirar A minha filha quer Ah, e daí? E aí, agora acho que vai dar certo? Você arrumou? Arrumei A gambiarra, Garela Galera, olha a gambiarra que ele fez aí Cara, saia correndo Porque eu não quero ver a boliquinha voando E dando na testa de gente Olha o medo, gente Meu Deus do céu Já era, Pedro Não funcionou Olha lá a barulheira Uá Olha Agora funcionou, hein, Pedro Olha Show de bola, hein Meu Deus do céu, gente Se escapar ali Se escapar Ai, ai, ai Mas funcionou, galera Olha a barulheira Isso aí, ó Não quero ver a bolinha Não quero ver a bolinha Gambiarra do Pietro, é Não quero ver a bolinha lá No celular, tá? É isso aí, galera Aí, ó Voltou, corajoso? E aí? Eu vou desligar Funciona, Pedro? Funciona Ó, chega pra mim, mano Aí, então Funciona ou não funciona? É Claro que também E o barulho é as boliquinhas Ó, que tal se colocar só de um lado? Que tal se colocar só de um lado? Como só de um lado, cara? Assim, ó Pra tremer Calma, já tá ótimo Já colocou seis boliquinhas lá Ó, só Nossa, tá tremendo Nossa, já tá tremendo tudo aí Tá tremendo? Vou ver uma coisa aí, senhor Ah, caiu tudo Avisei Sabia que quando parasse de girar Ia acontecer isso aí V.E.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.S.